Olá, um ótimo final de tarde de terça-feira para quem está ligado em mais um Radar ao vivo que está entrando no ar pelo sinal digital da TVE e também pelo site tve.com.br. No programa de hoje eu bato um papo com o pessoal da Associação de Reggae do Rio Grande do Sul que vem aqui para contar um pouco para a gente sobre o trabalho da associação e convidar a nossa audiência para alguns eventos que estão por vir. Temos também uma matéria que a Patrícia Salvadori fez sobre selfies. Afinal, nos dias de hoje, quem nunca fez um selfie que atire a primeira pedra e para fazer a nossa trilha musical sonora ao vivo do programa de hoje, estamos recebendo a banda Sintonize. Bora de som, galera! Música Música A CIDADE NO BRASIL Quero olhar para o céu, ver ele brilhar Sentir a energia que a natureza dá Oh, oh nananá Oh nananá E quando a chuva suavemente olhar Sentir a brisa que vem nos abençoar Oh, oh nananá Oh nananá Mas não vemos nada ao redor Oh nananá Oh nananá Não vemos nada ao redor Oh nananá Aprendemos Yeah Não vemos nada ao redor Oh nananá A natureza está ao nosso redor Nós não vemos nada ao redor Oh nananá 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 Oh, na, na. Opa, selfie. Faço e gosto bastante de fazer selfies. Quando tu faz? Quando eu me arrumo, quando eu acho que eu tô legal, quando eu fiz uma maquiagem legal, porque normalmente eu não acerto muito bem a make, então quando eu acerto eu gosto de tirar uma foto. Me sinto bem fazendo. Acho que dá uma levada na autoestima, assim, fazer selfies e ver como tu tá legal, tá bonita, tô sentindo bem. Faz selfie? Faço. Que frequência? Sempre que eu me sinto bonita, sempre que eu vou sair, que eu me arrumo um pouco mais, eu gosto de tirar uma foto pra registrar o momento e pra compartilhar com os meus amigos nas redes sociais. Tem uma diferença de fazer só selfie e não compartilhar ou ele precisa ser compartilhado? Nem sempre eu compartilho, tá? Às vezes eu vou te dizer que eu tiro, faço a selfie e fico olhando, assim, até pra ver como tá meu rosto, ou dizer, nossa, hoje eu tô me sentindo bonita, tô legal, vou encarar o dia, sabe? Mas na maioria das vezes, sim, eu compartilho. Eu gosto de compartilhar, principalmente nos stories que são mais momentâneos, então gosto de fazer isso, mostrar pros amigos, enfim. A popularização dos smartphones revelou a geração do compartilhamento de informações e de muitas imagens. Selfie já foi a palavra do ano e ela veio nesse contexto de expressão. Das mais espontâneas até as de possibilidades mais artísticas, todo mundo já se clicou. E não param de aparecer aplicativos para melhorar o resultado. Um questionamento do sentido da selfie aparece num trabalho da Gabriela Thomas. Que ótica tu elaborou o teu trabalho de conclusão? Então, eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito interessada por fotografia e a partir de uma época eu comecei, teve essa febre de selfie. Eu sempre fui uma pessoa que registrou muito tudo que eu fiz na vida, assim. E aí eu fui falar com o meu professor orientador sobre o meu interesse. E ele disse que era legal, mas uma coisa muito pioneira, que não tinha material, muita coisa sobre isso e tal. E aí ele falou, vamos tentar fazer alguma análise que envolva... Como tu vai querer pegar um objeto para estudar e vai ser alguma... Tu falou já que tem interesse em fazer sobre a Kim Kardashian. Porque o Instagram dela é um case de sucesso, né? É pura selfie e ela tem... A gente está no top 5, o perfil do Instagram mais seguidos. E aí eu estava, vamos fazer sobre ela. Ela disse que era interessante a gente estudar celebridades para ver... Daí eu li alguns autores e tal sobre isso para ver mais como funciona o comportamento de celebridades e mais focado em redes sociais. Porque era muito tipo... O meu TCC é focado no Instagram. E aí foi muito isso. A gente foi mais para o lado comportamental das pessoas. Porque o meu interesse era muito ver como as pessoas se comunicam através da selfie. No meu Instagram eu posto muitas selfies. E é muito tipo, todas contam uma história, entendeu? Não é simplesmente uma selfie para ganhar like porque está bonita, sei lá. Não, é muito para contar uma historinha tipo... Para contar como é que é a minha rotina. E a gente começou... A gente fez o meu TCC mais nessa ótica, assim, comportamental. Estudei celebridades. E para ver como é que as pessoas conseguiam mostrar a vida delas e o estilo de vida delas através das selfies. E como é que tu acha que as pessoas passaram a fazer? E por que elas seguem fazendo? Qual é o significado da selfie? Eu imagino, claro, as razões são diferentes para cada uma. Mas é um fenômeno do nosso tempo. Não dá para desconsiderar esse fator. Sim. Ai, Guri, é que assim... Eu, com o crescimento das redes sociais na vida das pessoas, é uma vitrina, entendeu? Tipo, eu acho que todo mundo quer estar o tempo inteiro online e mostrando o que está acontecendo nas nossas vidas. O Insta Stories agora, que é uma explosão, todo mundo faz o tempo inteiro, é muito da necessidade das pessoas, carência das pessoas de mostrarem para os conhecidos, para os seus seguidores o que eles estão fazendo o tempo inteiro. Tem vários tipos de selfie, mas a selfie realmente, ela faz... Ela é parte da vida das pessoas. Total. E assim, tu pode ver, eu observo muito as interações das pessoas nos tipos de selfie. E geralmente, quando a selfie é só tua e mais planejada e tu te produz mais para a selfie, ela tem muito mais like e interação do que uma selfie com várias pessoas. E é muito engraçado, porque desde que eu fiz o TCC, sei até antes, eu acompanho agora e vejo as interações e eu acho que é uma coisa que não vai morrer tão cedo, assim. Justamente porque talvez daqui a pouco muda a próxima geração, não sei como é que vai ser, não sei como é que vai ser as próximas redes sociais, se vai ser focado em... Se vai ter, tipo, perfil, foto de perfil, coisa. Não sei como é que vai ser as próximas, entendeu? Mas eu acho que enquanto a gente continuar no formato que a gente está, de Instagram, Facebook, Snapchat, essas coisas, principalmente agora com o Insta Stories, eu acho que as pessoas não vão parar tão cedo, entendeu? E o Insta Stories agora é uma coisa que eu também ando observando muito, porque antes as pessoas mais filmavam as coisas que aconteciam, mas agora também eles estão botando as selfies lá. E eu também, entendeu? Começou a ser um comportamento meu. Tá aí, estamos de volta. Agora eu estou recebendo aqui o pessoal da Associação Cultural Reggae do Rio Grande do Sul, o Eduardo, que é o secretário também, o Solismar, que é o vice-presidente da associação. E a galera está aqui para contar um pouco sobre o trabalho, né, da associação e para onde está se caminhando, né, esse mapeamento também das bandas que vocês estão fazendo de todo o estado. Tudo bom, Eduardo? Sou o Solismar, tudo certo? Tudo bom? Bem, beleza. Tudo? Explica um pouquinho para a gente aqui, rapidamente, o que é, qual o objetivo da associação e como funciona o trabalho de vocês hoje. Certo. Boa tarde. Primeiramente, assim, a gente está... A associação foi criada há mais seis anos, 2011, e aí foi com o intuito de valorizar a cultura reggae no estado e fomentar isso, trazer mais projetos sociais e fazer com que cresça, né, o reggae de todo o Rio Grande do Sul. Aí agora a gente está com um projeto novo, né, a renovação da diretoria para trazer, né, de volta resgatar de novo os projetos antigos e o pessoal da diretoria antiga que tinha criado. A gente está querendo resgatar com novos projetos e associando com... fazendo parceria com associações, né, e trazendo novos projetos culturais para movimentar o reggae novamente. Ó, eu já vou mostrar aqui, ó, o primeiro 001, padrinho. Aqui, ó, pega para nós aqui, ó, quem é o 001, ó. Está aqui a carteirinha da Associação Cultural Reggae. Vamos ver se a galera de casa aí consegue ver quem é ali, ó. Luiz Wagner, guitarreiro, 001. Luiz Wagner, o primeiro associado. Certo, é, foi um dos primeiros também que ajudou, sempre ajudou, né, a associação. Tem o Rassansão, o Dionísio também, o Carrasco também. O Papo Tchelo também. Tchelo, que é o atual presidente também, são fundadores da associação, vieram plantar essa semente, né, há seis anos atrás e a gente está com novas bandas também. A gente tem mais de 40 bandas, né, no Estado. Isso que eu ia perguntar para vocês, como é que faz, como é que vocês estão fazendo o mapeamento das bandas? Vocês entram em contato com as bandas? Claro que as bandas devem entrar em contato com vocês também. Sim, sim. Mas como é que está funcionando isso, Edu? É, a gente está com um site novo agora na crer.com.br, né, um domínio novo que está levando ao blog. E lá tem como a pessoa se fazer o recadastramento, ou um novo cadastro, né. E a gente já está mapeando essas bandas. Tem muitas bandas que nos procuram, né, para a gente ajudar na divulgação. E a gente também está buscando isso, né. Tem bandas de todo o Estado, né, bandas novas que estão vindo com um trabalho muito bom. Pessoal de Pelotas, pessoal de Caxias, pessoal de São Sebastião do Caí. Muita gente está vindo aqui também no programa. Vocês dão uma oportunidade grande. Hoje o pessoal da Sintonize está aí também. O pessoal que já participou também da nossa reunião, também está junto, também com... Está junto com a gente. E a Sintonize vai estar com vocês num evento também, né, Solismar? No próximo evento de vocês, que vai ser do dia 1º de outubro, né? Isso, vai ser lá na Vila Nova, onde tem a Feira do Pêssego, né. O pessoal da Sintonize está junto com a gente, vai formar lá. Lá na Vila Nova tem uma associação cultural e social lá com eles, que tem mais de 150 crianças, que eles apoiam, com várias oficinas lá, de música, né. Tem esportes também. E a gente está se reunindo, fazendo essa integração, né, para formar uma união. Porque a Crer, na realidade, não é só a música, né. A gente quer unir as comunidades, né. As associações de bairro também. Exatamente. Fazer uma integração para levar não só o reggae, mas também levar o teatro, né, o audiovisual, tudo mais assim, a gente está se juntando. Porque não necessariamente precisa ser uma banda de reggae para ser associado. Pode ser uma pessoa que goste de reggae e quer fazer parte do movimento também, né. Exato. A gente tem basicamente dois tipos de afiliados, né. Um que pode ser aberto a todas as pessoas que gostem de reggae, que querem ganhar 50% de desconto, por exemplo, num evento de conveniado, querem comprar produtos mais baratos. Vai ter a loja virtual futuramente com CDs, né, das bandas daqui, DVDs. Então, elas vão conseguir ter um desconto. E também tem os afiliados efetivos, né, que vão ser as pessoas que vão estar junto nos projetos. São pessoas de bandas, ou músicos, ou DJs. Querem realmente ajudar nos nossos projetos culturais que a gente vai entrar junto. E também participar, de repente, de um evento, né, que a gente venha fazer no futuro, enfim. Enfim, resumindo, as pessoas das bandas têm que participar com a gente, têm que ir nas reuniões. Dia 25, agora, a gente tem uma reunião segunda-feira na Casa de Cultura Mária Quintana, um lugar que está abrindo as portas pra gente. Também tem o pessoal do Gasômetro lá também, que a gente vai fazer um evento futuro também. Também estamos com as portas abertas lá. Tá certo. Segura aí um pouquinho. Bota de novo aí, Cris, por favor. Galera, vou agradecer. O nosso tempo é curto aqui. A gente tem muito assunto, mas quando tiverem mais informações, por favor, mandem aqui pra nossa produção no Radar. Tá aí, ó, acre.com.br. e no Facebook também a Associação de Reggae RS. Beleza, galera? Valeu, Edu. Valeu, obrigadão. Valeu, São Desmar. Obrigado pela presença. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Obrigado pela oportunidade. A gente volta aí. Valeu. Valeu, valeu, valeu. E o Maracatu Trovão está fazendo 13 anos e pra comemorar a data, vem cheia de novidade. Olha só, vai ter uma festa com o show do repertório renovado da Trovão, também de Carimbó, com o grupo Chame... Como é que chama? Chamegado. Chamegado. Olha que baita nome, né? Além disso, na véspera da festa, o Maracatu Trovão vai lançar nas suas redes um mini documentário contando um pouco da história da escola de samba Garotos da Orgia, que funciona até hoje ali no bloco Odomodê, na Ipiranga. É isso, né? O Odomodê. Funcionava onde era o Odomodê. Obrigado, produção. Obrigado. E a música brasileira, de raiz. Vamos pro intervalo. Na volta, tem mais radar aqui na TVE. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Descendo aí o evento também com outras bandas, a Yarda, né? A B-Kings, também a Figa, que são... Nossos irmãos vão estar tocando também lá. Que legal, galera, que legal. Eu vou falar, eu esqueci de falar no outro bloco, no dia 1º de dezembro, não, 10 de dezembro, né, Edu? 10 de dezembro vai ter um festival internacional de reggae. A gente vai falar mais na sequência sobre isso, pessoal. Dá a acreditar nesse movimento também. Galera, no show de vocês, vocês tocam algumas releituras também? Sim, sim. Vocês fazem covers, assim? A gente faz, na verdade, a banda surgiu, né? Com a nossa afinidade musical. Pelo reggae jamaica, né? Do ano 70, 80. Então, a gente mescla bastante as nossas músicas com releituras e também versões de 70. Jamaica, Dennis Brown, referências assim. Que legal, um Bob Marley sempre te rola. Sempre, sempre. Tem que rolar, né? Não tem como, não. Tá certo, tá rolando a página. Bota aí quem é que tá aí no TP hoje. É o Gilson. Bota aí, Gilson, no GC pra gente, mais uma vez, a página dos meninos aí. Eu vou me despedindo, galera. Muito obrigado pela presença. A gente agradece por estar aqui. A gente tá muito grato. E por fortalecer o reggae aí também. Que tem que unir forças aí pra resgatar a força que o reggae tem. Tá certo. E essa associação vem um pouco pra isso também, né? Também, também. Unir os elos da corrente é isso que a gente faz aqui. Todo dia, 25 anos. Galera, muito obrigado. Um bom feriado pra todo mundo. Amanhã estamos em versão gravada, porque é feriado também. Nós também somos filhos de Deus, beleza? Bom feriado pra todo mundo. A gente volta a se falar amanhã, 6 da tarde. Vamos encerrar com música, então, com sintonize. Tchau. Você é uma boia. A revolução Você apoia A revolução Você apoia A revolução Você apoia A revolução Na guerra contra a opressão E amarras da corrupção Na percepção real Nasce uma revolução Que vem de dentro e vai pra fora Formando uma união Para romper esse sistema Que viva a nossa evolução Você apoia A revolução Você apoia A revolução Você apoia A revolução Você apoia A revolução A revolução A revolução A revolução O povo não sabe O poder que tem Conectar o poder e o fazer O povo não sabe O poder que tem Conectar o povo Você apoia A revolução Você apoia A revolução Você apoia A revolução Você apoia Você apoia A revolução A revolução Você apoia A revolução A revolução Então Transcrição e Legendas Pedro Negri